Opa, tudo bem? Todos os dias aqui no P.Control a gente conversa com muita gente falando sobre venda, sobre vendedorismo, a maioria das pessoas chega até nós porque precisa de leads, precisa de contatos para vender mais. Mas a gente notou uma curiosidade, muitas pessoas precisam de leads, mas não sabem necessariamente o que são leads, muito menos leads B2B. Então esse vídeo eu resolvi fazer para esclarecer de uma vez por todas o que são leads B2B e como isso pode afetar o seu negócio. Eu vou dividir o conteúdo desse vídeo por partes para ficar mais prático, tá bom? Então primeiro eu vou começar explicando o que são leads. Leads são informações que tornam possíveis qualquer contato. Por exemplo, um telefone, um e-mail, o nome, o endereço de uma pessoa, de uma empresa. Toda informação que permita o contato é considerada um lead. Então tem muita gente que acha que lead é só aquela pessoa que se cadastrou para baixar um e-book, para que você entre em um contato através de uma campanha no Facebook. Não, lead é a informação. A ação, como você gera esse lead, é outra história, que inclusive vou falar mais para frente nesse mesmo vídeo, tá? Então lead fica definido como qualquer informação que torne possível o contato. E B2B? B2B nada mais é do que business to business, ou seja, negócios para negócios. Você vendedor, empresário, se a sua empresa vende para outra empresa, você está no mercado B2B. Você vende para a empresa, então você trabalha com B2B, business to business, de empresa para a empresa. Então juntando as duas coisas, leads B2B quer dizer contatos de empresas, ou então profissionais que trabalham naquelas empresas. São informações que permitem você entrar em contato com aquela empresa. Isso é o que são leads B2B. Agora vou explicar um pouco das diferenças de leads, que é o caso que eu comentei um pouquinho antes, sobre a pessoa responder o formulário, pedir para que você entre em contato, preencher as informações. Os leads, seja B2B ou B2C, que é para o consumidor final, os leads podem ser ativos ou passivos. Tem algumas diferenças. O lead ativo é aquele lead que é gerado de forma automática, por exemplo, como no P-Control. No P-Control você ativa os robôs, como você quiser, você define a segmentação, e os robôs vão buscar por informações para que você entre em contato com aquela empresa do perfil segmentado. A vantagem do lead gerado de forma ativa é que você consegue uma quantidade muito maior de leads com um investimento muito menor e o perfil é segmentado. Você sabe com quem você está falando, então isso torna muito mais fácil a negociação. Já o lead passivo é quando a pessoa ou a empresa toma a iniciativa e preenche, por exemplo, um formulário de contatos para que você entre em contato com ela para falar mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, para fazer a sua venda. A vantagem desse tipo de ação é que você tem uma jornada de compra muito menor. Você consegue fechar com o cliente em menos tempo porque já está pré-disposto a comprar o seu produto, a saber mais sobre ele ou sobre o seu serviço. A desvantagem é que os leads tendem a ser mais caros. Você acaba pagando mais para ter o contato daquela pessoa porque a jornada de compra naturalmente é menor. E sem contar que tem segmentos que é muito difícil que alguém entre em contato com você de forma espontânea. Você precisa sim, acaba precisando entrar em contato de forma ativa, senão você não tem um volume de negociações sendo iniciadas. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. O que eu recomendo fortemente é que você use de preferência as duas formas de geração de leads para vender todos os dias. O que você não pode correr o risco é de ter o seu pipeline, o seu fulho de vendas vazio. E isso é problema. Se você não tem novas negociações sendo iniciadas todos os dias, você não tem venda nova todo dia. E aí você não consegue bater meta. Então seja de forma ativa ou seja de forma passiva, você precisa de leads no seu fulho de vendas. E para isso você sabe que pode sempre contar com o P-Control. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer a fraça agora no P-Control para você que ainda não está usando. O gerador de leads está disponível de graça por tempo limitado. Então aproveita. É só clicar aqui embaixo, fazer o seu cadastro e começar a gerar leads B2B agora para a sua empresa, tá bom? Não tem custo nenhum, não precisa de página de captura, não precisa de nada. Você simplesmente escolhe quem você quer vender para quem você quer vender e os robôs vão fazer a captação dos contatos. Aí é com você fazer a sua abordagem, fazer a sua apresentação do produto e começar a vender, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, curte e compartilha com quem você acha que essas informações podem agredir de alguma forma, tá bom? Toda terça, toda quinta tem vídeo novo aqui no nosso canal. Grande abraço e ótimas vendas!